Música É isso aí pessoal Essa é a segunda parte do vídeo aqui da feira do gado de canafista Né? Nada muito bom Tudo bom para mostrar para vocês, beleza? Mais um bota aqui pessoal do seu Valmir Gado bacana aí, viu? A dois mil e sessenta reais Gado bacana aí, ó Deserrada de primeira qualidade, deserrada de luxo aí, ó A dois mil e sessenta reais, tá certo? É só que aqui não É isso aí pessoal, né? Qualquer coisa procura aqui o nosso amigo Valmir Auríza aqui na feira Que eu tenho bastante gado para vender para vocês, tá certo? Aí pessoal, maravilhosa bacana aqui dos amigos aqui, ó Bora galego Vamos dizer, eu deixo com mil e sessenta reais pessoal Quanto? Gado bacana aí, viu? E aí no Rio é três duzentos Três duzentos E o outro, esse aqui já foi vendido por dois duzentos E o outro que é mil e sessenta É um gado bacana pessoal, viu? E dois mil e sessenta reais, o outro é três duzentos Quanto? Oito mil e sessenta Esses daqui Oito mil e sessenta reais pessoal, viu? Manto de cal, já galego aqui Pescoço encalheçado pessoal, tá vendo aí, ó Manto, viu? Gado manso aqui, ó Gado bacana aqui, viu? É que foi o gado bom, procura aqui nosso amigo galego da resenha Olha aí, ó Arinha aí, do boi bacana aí, viu? E aí, deu certo? E aí, meu irmão Ô galego Tá fechando com a sua roupa, galego De dois boi Boi Uma página quase trinta, né? Quase trinta, né galego? E tem chance pra mais, não tem? Tem vaga pra mais Isso aí, tem chance pra mais cinco cada um, tem? Tem, disse pra lá Disse pra lá, né? Lá em Gura, eles tem muitos, não tem? Tem, tem caixa, tem caixa Tem caixa pra lá em Guaranta, não? Tem, tem sim É só meter paixo nele, né galego? É verdade, é Galego da resenha, pessoal Qualquer coisa, procura aqui Quem é o galego da resenha Vai com o pagado bom a ele, viu? Tamo junto misturado É isso aí E esse pretinho aqui é seu também? É Quanto? Três e oitocentos 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 reais, pessoal Tá bacana aí, viu? Do preço É do preço É isso aí Vai nas parinhas bacanas, pessoal Da arquivo, do Zondig, aqui, ó Boa, né? Boa, né? Boa, né? Tudo bom, né? Tá gostoso Quatro e quatrocentos reais Compre essas parinhas aqui A parinha que eu mando aqui A parinha é a três e cem A três e cem, hein? A três mil e cem reais, pessoal, viu? Parinha bacana aí, ó É? É isso aí, pessoal Aí, pessoal, mais uma parinha de bui bacana aqui, ó Dá tão passado no carro já, patrão? Não é Não é e o outro não Não é e o outro não, né? Qual o valor deles? Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos, né? Quatro mil e quinhentos reais, pessoal Viu? É isso aí, pessoal É que eu passo parinha, né? Vem aqui na feira de ganha ficha De segunda-feira que tem, viu? Tá bacana aí, ó Vai ficar, né? Vai ficar, né? Acaba arrumando a manhã Preciso que não deu pra acontar Não dá pra acontar, viu? É isso aí, meu louco Olha a parinha bacana aí, pessoal Olha a parinha bacana aí, pessoal Olha a parinha bacana aí, pessoal Nossa, amigo Tonho Dois mil e quinhentos, né? Dois mil e quinhentos, bacana aí, viu? Tá pindo quanto, Tonho, dois boites? Quanto? Oito mil e quinhentos, né? Mãoço de carro Mãoço de carro Mãoço garantido, né? Mãoço garantido, né? Mãoço garantido Isso aí, pessoal Gado pra cama, viu? Vai comprar o aparelho de boi aí Olha o nosso amigo Tonho aqui na feira Que ele tá aqui toda semana, viu? Aí, pessoal Casalzinho aqui bacana Um bezerro e uma bezerra E aí, neném? Temi... Voceão Pequeninho É, dá pra cá Onde ele tá vendendo? Nioit quinhentos Agarrotinho? É Nioit quinhentos, né? Nioit quinhentos, é, pessoal É, deixa eu botar a fé Eu vendi, por quê? Nisso É, pessoal Vai, lê, que bacana aqui, ó Rui Rui Comendo aqui, hein? 6 mil reais, hein? Tá com 30 leis pra tomela? 10 litros 10 litros 10 litros, tá só, viu? Como é que a avenida do Viseu se eu passei? 16,00 Olha o neguinho, esse boião negu é quanto, negu? 9,500 de hoje 9,500 de hoje, hein? 9,500, só os dois aí Ó, velho! Vai com os boi bacana aí, hein? Certo! Ô, filho! Arromba que dá um cabo já! Olha o que coisa rouba, negu! Os boi, negu! Olha, negu! Olha o que coisa rouba esses dois? Tem uns 35, hein? 35, tem? E tem caixa pra mais, tem aí? Tem caixa pra mais! Não tem 40 rouba! É isso aí, né? É isso aí! Só tem esses dois só hoje, não? Só, os outros são dias! Vamos deixar o contato aí, negu! Para os interessados aí! Hein? Deixa o contato aí! 981-490-971 É isso aí, pessoal! Qualquer coisa liga aí para os amigos negros, viu? Pode ligar! Qualquer hora! Dá uma raquinha aqui, ó! Vamos para trás! Essa aqui é do seu também, hein? Essa aqui é quanto? É! 6.000, né? Sabe quantos litros dela? 10.000! 10 litros, né? É isso aí, pessoal! Viu? Quer comprar cabo, vem aqui para fazer isso! Está na ficha! Vou vir primeiro aqui, ó! 5.000, né?! Ele vai pegar uma boa de bordo! Desligue o pé, ó! Não! Quanto é o dia agora? 5.000, né?! Fui para aí agora! Estou chiquinho, tudo bom? Quanto é o dia agora? Parinha bacana aí, ó 5.600, certo? Isso aí, pessoal Má umas parinhas bacanas aqui Pra saber que se cesarinha Parinha bacana aí, viu? Tá de conta que vocês fariam hoje aqui? Isso aqui é 5.000 5.000, né? 5.800 5.800 é só maior aqui, né? 5.000, pessoal, vocês aqui, ó E essa aqui é 5.800 reais, viu? Isso aqui, ó, nem se não tem ainda, né? Vem no ouvido Aí, pessoal Uma boiada bacana aqui do nosso amigo Vavá Boiada primeira, viu? Lá com a banda, quantos vai vai esses boi? A 3.600 3.600 reais, pessoal, viu? Boiada bacana aí, ó Essas nuvias do senhor também? As nuvias? É não, né? É isso aí, pessoal Que é que o palgador procura aqui Nessa amigo Vavá Que ele tem aqui, viu? É bacana aí Aí, pessoal Mais um loto de nuvia aqui Bacana aqui, viu? O viado da primeira Tá com a banda de cor pra tocar nuvia? É 2.850 2.850, né? É 2.850 reais, pessoal, viu? Nuvia bacana aí, ó Aí, pessoal É bacana bacana Nosso amigo Lucas E aí, Lucas Tudo bom, né, velho? Tá de conta Tô com aqui hoje, hein? A 2.800 A 2.800 reais, pessoal Tá de conta Aqui do nosso amigo Lucas, viu? Boa 2.800 2.800 2.800 parida aí A 4.200 4.200 reais, pessoal, viu? Tudo paridinho aí, ó Vem Vai com a parida Bacana aí, ó Ficou provocado Vamos procurar aqui Nosso amigo Lucas Oruízo Que ele tem aqui na fila, certo? Aí, pessoal Paridinho De 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 Qual o preço Essa parinha 5.300 5.300 5.300 reais Pessoal Essa parinha aqui, viu? 5.300 Certo? E 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 2.900 2.900 2.900 reais, pessoal De Cabechatão, né Cícero? Aí, ó Bom, é isso aí, né Mascidão, né Não, Cícero, deixa aí Contato, Cícero, aí Vá 9.300 9.300 5.4 5.4 7.9 7.6 7.9 7.6 7.6 É isso aí, pessoal Contato com nosso amigo Cícero Qualquer coisa 8.50 reais 8.50 reais 8.50 reais Eita, mas Ele tava Ele tava deitado, né, Cícero? Não Ele tava deitado Ele tava deitado Ah É isso aí, pessoal Olha aí, ó Qualquer coisa Liga aí pro nosso amigo Cícero, beleza? Tô de um rio bacana aí, ó Ô, Cícero, mas o carro chegando com 860 Você vê, não vendo? É Chegando com 860, você vê, não vendo? Não vendo não Agora é 800 pontos Olha aí, ó Ó, os caras já estão querendo comprar aqui já, viu Tô se animando aqui, viu Agora é a patada ainda É isso aí Valeu, Cícero Esse dois aqui Tá comendo quanto nele no joio? Qual o valor deles? 2 2, hein? 250, né? Cada um, né? Isso aí, pessoal Tá bacana aqui na feira De cama ficha, né? Lado de primeira, viu E essa vaca, o valor dela? Só falou da vaca O valor? Beleza Valeu Tá de quanto são as nuvens hoje, hein? Ah, 2.700 2.700 2.700 reta, pô Vamos ver a bacana aí, viu 2.700 É isso aí, pessoal É que o pai de um rio bacana Vem aqui na feira de cana ficha, né? Dia de segunda-feira Certo? Aqui tem, viu Aí, pessoal Três de um rio bacana aqui, ó Amigo, dá por 6.500 reais, viu 6.500 reais 6.500 aí, ó 6.500 Só no corpo Só no corpo quem não quer Agora o preço tá bom, viu É isso aí Garrota lá bacana aí, pessoal Aí, ó Pegando aqui na feira, né? Tem gado bom e barato Pra vender aí, ó Pois é isso aí, pessoal, né? Esse é mais um vídeo aqui Da feira do gado de cana ficha Né? É... Arroba do boi É... 280, 290 reais, viu Vem que o gado bom Que vocês tão vendo aí, ó É... Hoje o... O movimento pessoal Tá um pouco parado, viu Vou pro comprador hoje Aqui na feira, né? Mas é assim mesmo Feira é desse jeito, né? Um dia tá bom Um dia tá mais fraco Né? E é isso aí, viu Fica tudo com Deus E até o próximo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto